Ainda falando um pouco de economia, a boa notícia de hoje é que o número de devedores caiu no Paraná, Fernando. É, o índice ainda é pequeno, né, Juliana? Mas sinaliza uma movimentação na economia. E sobre esse assunto, nós convidamos para participar do Jornal Tarobá, neste feriadão, o professor Marcos Rambalducci. Professor, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no programa. O senhor acha que essa queda aí de 3,5%, o que ela sinaliza para a gente? Olha, ela é representativa no sentido de que menos pessoas com endividamento são pessoas que vão poder pegar, tomar crédito e movimentar a economia no momento que ela apresentar uma, de maneira mais expressiva, o andamento e uma recuperação. Então, evidentemente que quando nós temos pessoas com menor carga de dívidas, menor ainda de implência, nós vemos isso com uma perspectiva bastante otimista para um futuro próximo. A gente sempre pergunta aos especialistas, esse índice é porque as pessoas estão devendo menos ou estão comprando menos e, consequentemente, se endividando menos? São duas vertentes que a gente faz essa leitura. Uma delas é as vendas diminuíram e diminuíram significativamente. Nós vemos os indicadores mostrando um recuo de 7% no varejo, o que significa que você tem um universo menor de pessoas a ficarem endividadas. Isto é fato. Por outro lado, a crise, ela traz uma notícia bastante interessante no que diz respeito à disciplina orçamentária. As famílias passam a ter uma disciplina e a administrar o seu orçamento de uma maneira um pouco mais efetiva. E isso faz também com que a inadimplência caia e, claro, o endividamento como um todo também diminua. Então, são essas duas vertentes. Se as vendas diminuíram, mas também a disciplina orçamentária das famílias ajudou muito nesse indicador. Professor, nós temos aí uma redução na taxa de juros, quer dizer, o COPOM vem numa escalada de redução da taxa de juros. Estamos aí em 11,25, não é? Exato. O senhor acha que aquela perspectiva de se chegar até o final do ano em 8%, na taxa selic, chegar a 8%, ela pode se concretizar? Eu perguntaria para o senhor, e se nós tivermos algum contratempo político nesse caminho, pode atrapalhar também essa tendência de queda? Vamos imaginar que as coisas caminhem num lado positivo. Evidentemente que a taxa de juros deve cair. Eu apostaria, inclusive, que a próxima reunião do COPOM já traga uma redução, provavelmente, de 1,25%, para que essa taxa fique abaixo dos dois dígitos. Isso é auspicioso, isso traz um ânimo, um entusiasmo muito grande para todo o setor produtivo. Evidentemente que se nós tivermos percalços muito grandes na aprovação das medidas que levem a uma contenção do endividamento do governo, isso evidentemente vai refletir, fazendo com que a taxa de juros não caia dentro dessa expectativa. Mas é muito difícil que a gente não consiga ter um sinalizador forte de que essas mudanças e o endividamento do governo realmente fiquem controlados. O que significa cair taxa de juros? Qual o primeiro impacto que as pessoas, os consumidores, sentem com queda na taxa de juros, uma queda mais significativa? É bom lembrar que o primeiro impacto vem para os empresários na hora de tomarem crédito. Por outro lado, para nós consumidores, essa taxa de juros, evidentemente, vai começar a decrescer. Mas ela precisa ter uma sintonia com outros indicadores da economia. O emprego tem que melhorar. A quantidade de postos de trabalho com carteira assinada ou a renda como um todo tem que aumentar de maneira que a inadimplência caia. Então, são esses dois fatores. O governo abaixando a taxa de juros e a queda da inadimplência vai fazer com que a taxa de juros para nós, consumidores finais, comece a cair. Juros mais baixos, disponibilidade de crédito, acionam a economia num ciclo virtuoso. Certo. Antes da gente começar a entrevista, vimos a reportagem de que, mais uma vez, Londrina demitiu mais do que contratou. Como é que o senhor avalia esses números? Nós vamos ver muitos sinais ainda antagônicos nesse processo de recuperação. Eu entendo e eu vejo a economia como um processo de recuperação, mas ainda nós vamos ter citações que mostram antagonismo. No mês passado, nós tivemos uma recuperação nos empregos de 460 postos de trabalho, e este mês nós voltamos atrás. Se a gente olhasse a região metropolitana de Londrina, as cinco cidades principais que compõem a região metropolitana de Londrina, Ibiporã, Cabela, Londrina, Rolândia e Arapongas, nós vamos ver que esse número não foi tão negativo assim. E, principalmente, quando a gente olha Rolândia e Arapongas e o setor industrial, a indústria de transformação, nós vimos os números positivos. Aliás, esses números dessas duas cidades que ajudaram a queda não ser tão acentuada assim. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Tarobá. Bom feriado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado, doutor.